Em continuidade às apresentações, teremos agora a participação do Sr. Carlos Alexandre Pires, Coordenador-Geral de Eficiência Energética do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. A minha apresentação, eu vou tentar ser breve, embora eu fique com a impressão de que o painel trata de assuntos diferentes, porque nas apresentações anteriores eu não vi muita referência à questão da eficiência energética. Bom, como a maioria dos senhores já deve ter tido a oportunidade de saber, de ter conhecimento, a questão da eficiência energética, em primeiro lugar, ela não é nova no Brasil. Já tem para quase 30 anos, com programas de eficiência energética sendo tocados pelo governo federal, principalmente os carros-chefes, que são o Procel e o Compete. No entanto, em termos de planejamento do setor, a eficiência energética só passou a fazer parte do planejamento, efetivamente, com a publicação do PNE 2030. Nesse documento, que está sendo revisado agora para o PNE 2050, já se previa que, em 2030, aproximadamente 10% da energia consumida poderia ser conseguida por meios de projetos e ações de eficiência energética. Por conta disso, em 2011, foi publicado o Plano Nacional de Eficiência Energética, procurando dar umas diretrizes, partindo desse pressuposto do PNE 2030, e delineando uma gama de ações, que não eram poucas, eram para mais de 100 ações, que poderiam fazer parte de um leque de opções para a atuação do setor governamental, incentivando a eficiência energética em todas as suas características. Algumas aqui estão elencadas. O nosso plano de trabalho de 2013 e 2014 era basicamente esse que está aqui colocado. E, pelos fatores que já foram apresentados nas apresentações anteriores, nós tivemos algumas dificuldades na obtenção, não só de recursos diretamente, por conta da medida provisória 579, que afetou o setor, mas, principalmente, pelo fato de que os dois grandes programas, tanto o Procel quanto o Compete, são tocados e executados por empresas que estiveram passando por problemas. a Eletrobras, no caso do Procel, e a Petrobras, por motivos óbvios. Bom, muitos conhecem, acho que a maioria dos senhores já ouviu falar, já tem conhecimento, já teve contato, já adquiriu produto com o selo Procel, mas pouca gente sabe da abrangência do programa, na medida em que ele atua na base do sistema. Na hora que nós temos produtos etiquetados, todos os outros programas que advêm das mais diversas formas de se promover a eficiência energética, acabam sendo beneficiados com essa diferenciação, com uma caracterização de produtos mais eficientes. Então, no ano de 2013, nós tivemos mais de 60 milhões de produtos vendidos no Brasil com o selo Procel. Desde a criação do programa, já foram mais de 25 milhões de alunos treinados no ensino fundamental e médio. Em termos de iluminação pública, já foram quase 3 milhões de pontos de iluminação pública. E a nossa menina dos olhos mais recente, a questão da etiquetagem de edificações, já tivemos mais de 2 mil edificações recebendo a etiqueta de eficiência energética. Bom, desde a criação, o Procel já foi responsável pela economia de mais de 70 terawatts hora de energia. Esse gráfico, ele demonstra a evolução do programa ao longo dos anos. É fato, e nós podemos observar que os últimos 4 anos, os resultados do Procel são equivalentes aos 21 anos anteriores. O Compete, por sua vez, ele tem uma dimensão um pouco menor do que o Procel. É mais novo também. Trabalha nessas linhas de atuação. Um investimento médio anual de 10 milhões de reais. E eu colocaria como um dos maiores resultados do Compete, os resultados recentes. Bom, primeiro, o grande programa que foi o Transportar, que conseguiu economizar mais de 1 bilhão de litros de óleo diesel. Esse programa deu uma arrefecida nos últimos anos por conta de uma quebra de parceria com a Confederação Nacional dos Transportes. Mas, mais recentemente, nós conseguimos emplacar um resultado bastante expressivo na medida em que foi introduzido na política de desenvolvimento industrial brasileiro, Inovar Alto, a necessidade de inserção de critérios de eficiência energética para os veículos leves. E teremos, então, até 2017, 100% da nossa frota vendida, etiquetada com etiqueta de eficiência energética. Hoje, se eu não me engano, nós estamos próximos a 600 modelos de automóveis em praticamente todos os fabricantes. Dos grandes fabricantes, se eu não me engano, apenas a General Motors não faz parte do programa. Bom, aqui a nossa vertente é coordenada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Desde a criação da Lei 9991, nós já tivemos resultados da ordem de 5,7 bilhões de investimentos e uma economia de 9 terawatt-hora a ano. Essa economia, ela é mais ou menos da ordem do Procel. Então, não seria errado dizer que hoje o Procel e a Anel têm aproximadamente o mesmo tamanho na execução dos programas de eficiência energética dada a importância da Lei 9991. Não menos importante, a Lei de Eficiência Energética, um pouco mais recente, 2001, já completou 13 anos de atuação. Ela regulamenta os equipamentos, eliminando do mercado os equipamentos menos eficientes. E o resultado mais expressivo é recente também, é de 2012. Foi a publicação da regulamentação de, entre aspas, banimento das lâmpadas incandescentes. Na realidade, elas não foram banidas. Existem lâmpadas que ainda fazem parte do mercado. Mas foi exigido um índice mínimo de eficiência. E, por conta disso, lâmpadas como fluorescente compacta e as mais recentes LED ganharam mercado em detrimento das lâmpadas incandescentes. Bom, o programa de etiquetagem é nosso parceiro de primeira hora. Nós temos, desde o início da criação do PBE e do Procel, essa parceria. E as economias advindas também da etiquetagem são expressivas da ordem de 23 bilhões. Aqui é um resumão de todos os programas que são hoje tocados pelo governo federal, Estado brasileiro. Eu trouxe aqui um último slide, porque eu gosto de voltar a esse assunto em algumas apresentações, principalmente por conta da motivação quanto à inovação. Muito se fala sobre inovação no Brasil. O Brasil, no meu entendimento, ainda faz pouco em termos de inovação na área de eficiência energética. Eu trouxe aqui um exemplo de que, em 1996, o maior computador que existia no mundo era capaz de executar um teraflop. Um teraflop seria um trilhão de operações de ponto flutuante, um trilhão de cálculos por segundo. Esse computador ocupava uma sala de 600 metros quadrados, acho que era maior do que isso aqui, e consumia um megawatt hora por hora de energia, uma parte para o próprio consumo, outra parte para a refrigeração. Pois bem, em 2007, ou seja, quase 10 anos atrás, essa mesma empresa, a Intel, produziu um chip de computador que fazia a mesma quantidade de cálculos de um teraflop por segundo, consumindo apenas 62 watts, a um custo menor do que R$ 100. E hoje o maior computador do mundo, que é esse, não sei dizer, mas é um chinês, Taihen, ele atinge impressionantes 33.860 teraflops por segundo e consome cerca de 1.500 vezes menos energia elétrica, não só para o seu processamento, como para a refrigeração dele. A título de curiosidade, a placa de vídeo mais recente produzida é essa daí, e ela possui 8 teraflops, 8 vezes mais do que aquela de 96, e consome apenas 375 watts. O que isso significa na prática, em termos de resultados operacionais? Primeiro, o menor consumo de energia, não é fato isso. Agora, isso como se reflete em outras áreas do conhecimento, isso também é bastante interessante. Todo mundo aqui se recorda do projeto Genoma, que teve a ambição, o objetivo maior de sequenciar o DNA humano. Esse projeto lhe durou 13 anos e consumiu 3 bilhões de dólares. E hoje, essa maquininha que está na mão dessa pessoa aí, ela é capaz de fazer esse mesmo sequenciamento em 15 minutos, ao custo de 1.000 dólares apenas. Então, eu acho que é um exemplo de como a inovação e o conhecimento são capazes de alavancar a eficiência energética e alavancar as atividades que dela adivêm. Bom, por último, meu tempo já esgotou, mas um exemplo prático também dessa inovação, ao fato do último prêmio Nobel de Física foi dado justamente aos inventores da lâmpada LED azul, que, embora possa parecer um tanto quanto estranho, mas ela é fundamental para hoje nós termos as lâmpadas LED branca. Já existia o LED vermelho, o LED verde, e somente com a invenção do LED azul que foi possível se criar as lâmpadas LED, que hoje já estão em muitas casas, inclusive a minha. é isso, obrigado.